Caramba, a cobra pegou o carneirinho, meu irmão! Eita, carneirinho! Olha que doideira! Pode dar aí agora, maluco! Sai fora! Caraca! Ninguém pega lá embaixo daquele tronco ali não, hein, velho? Ó! Muita gente colocou assim, atacando um fogo nesse toco aí. Calma. E também muita gente perguntou, afinal de contas, o que cobra é essa aí? Uma sucuri? Não, não, é uma sucuri, tá? Essa é uma pitom mola dos pitom bivitatis, aquela mesma que causa grandes problemas lá nos Everglades, onde ela foi introduzida nos Estados Unidos. Ou seja, ela vem lá do sudeste asiático, então isso aí é do sudeste asiático, tá bom? E aí ela foi introduzida nos Estados Unidos, onde ela faz a lenha. Ou seja, uma cobra que é praticamente do tamanho de uma sucuri, só que ao invés de estar confinada no ambiente aquático, ela vai tanto no ambiente aquático, quanto fica no ambiente terrestre, em cima da árvore, em tudo quanto é lugar. Ou seja, vai causar mais prejuízo do que a sucuri em termos de pegar carneirinho, pegar bezerrinho, e macaquinho, e por aí vai, cara. Pois é, pode causar grandes problemas. Tu imagina se uma dessas acaba sendo introduzida aqui no Brasil? Pois é, saiba que pelo menos quatro vezes aqui já teve registro dessa serpente aqui no Brasil, trazida ilegalmente por criadores, tá bom? Que acabaram, criadores clandestinos, que acabaram deixando ela fugir, e aí, meu irmão, olha o problema. Pior ainda que cobras, você sabe como é que é, muitas delas são partenogênicas, ou seja, podem ter filhotes, sem precisar do macho, e pior ainda se elas começarem a se reproduzir na natureza. Claro que isso é uma coisa rara, mas acontece, mas se elas começarem a se reproduzir aqui, meu irmão, não tenho a menor dúvida que as condições climáticas são extremamente favoráveis pra ela. E aí, tu imagina, ela vai competir com tudo quanto é bicho aqui, cara. Ela vai detonar tudo. Aliás, lá nos Everglades, onde ela existe, ela consome 95% da fauna silvestre por onde ela passa. Deixa de existir, tá? Tu, tipo, consome oligato, garça, gostinim, gambá, tudo que imaginar. Então, aqui, se ela vem pro Brasil, vai dar problema pra caramba. Tu imagina. E se você dá de cara com essa cobra? O que você faria? Bom, tá identificado, não é sucuri. É uma piton.